Na cidade de São Paulo, Outubro Rosa ocorre há mais de 10 anos e hoje conta com diversas iniciativas voltadas à causa. Acompanhe na reportagem de Amanda Oliver. Outubro é um mês marcado pela campanha Outubro Rosa, que simboliza a luta contra o câncer de mama. Atualmente, no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, para cada ano do triênio 2023 a 2025, foram estimados 73.610 novos casos da doença. A médica mastologista Karina Lima explica como as mulheres podem realizar o autoexame e como a prevenção pode ser feita. Doutora, vamos falar primeiro do autoexame da mulher. Como que ela pode fazer esse autoexame? Onde ela pode buscar essa informação? E qual a importância dele? E Amanda, então, o autoexame, ele é importante para todas as mulheres, só que a gente tem que entender que ele é uma forma de autoconhecimento. Quando a gente fala de autoexame, eu quero que as pacientes conheçam a sua mama e qualquer alteração que surja, elas sejam capazes de identificar e procurar um médico. Essa alteração vai ser um câncer? Muito provavelmente, não. Mas só o médico é poder dizer se ela é preocupante ou não. Então, o autoexame, ele faz parte da rotina, tem momento ideal, então, pós-menstrual, para os pacientes que menstruam. Na hora do banho, com sabonete, que às vezes a mão desliza melhor. Mas a ideia é de conhecer a própria mama. E se tiver alguma alteração, poder procurar por alguma ajuda. É importante a gente deixar claro que o câncer de mama, ele pode atingir as mulheres em todas as idades. E a gente tem tido um aumento de casos importantes em mulheres mais jovens. E jovens, quando eu estou falando de câncer de mama, são mulheres que estão abaixo de 35 anos. Essas são as jovens. O tratamento do câncer de mama, ele é vasto e a gente tem uma série de caminhos que podem ser seguidos. A gente divide ele principalmente em cirurgia, radioterapia, quimioterapia, tratamentos hormonais ou terapias anti-hormonais e algumas terapias alvo específicas. Tudo isso depende muito do tipo de câncer e do estágio que o câncer foi diagnosticado. Acho que a parte mais importante das campanhas, quando a gente fala sobre câncer de mama, é a gente trazer essa informação de redução de risco. Nascido na década de 90, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o Outubro Rosa é uma campanha que visa salvar vidas através da informação. No Brasil, as primeiras campanhas relacionadas ao tema apareceram em 2002. E na onda da solidariedade, a ONG Cabelegria surgiu, com a missão de doar autoestima através de perucas para pessoas em tratamento contra o câncer de mama. A Cabelegria surgiu em 2013, com a minha vontade de doar o cabelo e da Milene Duarte, que é a outra fundadora, e a gente decidiu ir além, né? Ao invés de fazer só a minha doação e a doação da Milene, de fazer uma campanha de arrecadação de cabelos para que a gente pudesse ajudar com mais doações. Para nossa surpresa, em menos de um mês, a gente já tinha mais de mil doações de cabelo, e aí foi surgindo a vontade de ir além, né? Então, ao invés só de fazer a arrecadação dos cabelos, ir atrás de alguém que pudesse confeccionar essas perucas para a gente. A gente conseguiu, ao longo desses quase 10 anos, já atender mais de 13 mil pacientes por todo o Brasil, além de expandir o atendimento para outras regiões também. Mas todas essas doações passam por um processo complexo, que ocorre em diversas etapas, desde a doação do cabelo do voluntário até a entrega da peruca ao paciente. A gente tem o primeiro processo, que é na máquina de costura, onde ele pega os cabelos ali e vai passando na máquina de costura, fazendo o primeiro processo, que é o tecimento do cabelo. Então, ele dobra várias vezes para o cabelo ficar bem preso, fazendo como se fosse um varal de cabelo. E aí, depois que esse varal está pronto, a gente vai colocar ele na toquinha base, que é uma toquinha que a gente utiliza para a produção das perucas, e montando ali na toquinha base, a peruca fica pronta, ela é higienizada e depois de higienizada, ela está pronta para a doação. O câncer de mama é vencido em aproximadamente 90% das vezes em que ele é descoberto nos estágios iniciais. E a rede de apoio se mostra extremamente necessária para manter a autoestima da mulher durante o tratamento. Descobri o câncer em 2018, né? E eu fui atendida pela Cabo Alegria em 2019. É muito importante, principalmente nesse processo de perder seus cabelos, porque para nós mulheres, a nossa identidade é o cabelo, então é muito importante. E principalmente nesse processo de perda dos seus cabelos, a mulher não quer se olhar no espelho, né? Vão falar por mim, que foi o processo mais doloroso para mim, onde eu sabia que eu ia passar pela tripoterapia e eu iria ficar sem meus cabelos, então assim foi a parte mais dolorosa, né? De saber do diagnóstico, ter essa rede de apoio é muito importante também, né? E na Câmara Municipal de São Paulo, a Casa do Povo, não poderia ser diferente. O apoio à causa iluminou toda a estrutura com a cor rosa. E durante o mês de outubro, haverá a exposição Mulheres do Peito, além de diversos outros eventos. que o apoio ao курado, haverá a exposição Mulheres do Peito, que o apoio à causa iluminou toda a lista. Aplausos Evenões do Peito, Há todos mais adolescentes. Tchau.